Saudades, presença do meu coração Eu ando louco, alucinado Hoje eu tô já com o rei Eu sei Esse amor Lula Só mais cinco caras da TV pra ir Repetendo que esse amor Não vai poder ser ser Então é bom Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais É bom, Oliveira, é lindo É lindo e mora no meu coração Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Encontra trás Uh! Minha favorita